Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou o celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga. Tudo bem? Tudo bem com você, noivinho, noivinha? Esta cerimônia é uma cerimônia ecumênica que fala de amor. Estamos reunidos nesta noite para celebrar a união e a cerimônia de casamento ecumênico desse lindo casal. Tudo o que todos querem e sonham é amar e ser amado. É encontrar alguém que faça bater forte o coração e nos faça sonhar acordados. É isso que deve ter acontecido com vocês dois. E justifique belas loucuras de amor. Alguém que nos faça sonhar acordado e rir à toa, cantar, borboletas no estômago. E depois que passa essa paixão, o que sobra é o amor. É o que aconteceu com vocês dois. Mas eu quero que vocês saibam, vocês dois e todos os convidados, que não é somente aquele amor místico, o amor erótico, superficial, não é? Mas aquele sim, o verdadeiro amor que vem de Deus e que tanto desejamos viver com alguém e formar uma família, não é? Pois o amor todo sofre, todo espera, todo crê, todo suporta. Vocês vivem o amor ágape pelos seus pais, pelos seus irmãos, familiares e amigos. Mas chega uma hora que o amor, esse amor que traz duas vidas para um casamento, entre duas pessoas tão diferentes como vocês dois, que os transformam numa só carne. E isso é lindo e maravilhoso. Somente o amor é capaz disso. Esse é o amor conjugal, nupcial, com mútuo consentimento na sua intimidade. Quero que nessa noite que vocês dois saibam que casamento não é coisa fácil. Sempre um pertencendo ao outro. E isso deve durar até o fim. E eu falo para vocês dois, até o fim do amor? Não. Até o fim de suas vidas. Sendo casados para sempre, vocês dois. Esse amor que foi tão capaz de unir pessoas como vocês, em uma só vida, duas famílias, agora uma só família, não é isso? O amor atraiu duas pessoas tão diferentes como vocês, uma para a outra, né? E deve ser cuidado com todos os elos, vocês não acham? E se desejando sempre sem limites. Vocês não estão aqui por acaso? Vocês são fruto da vontade de Deus, do amor, do destino e da vontade de vocês dois. Dentro de cada... Dentro da espiritualidade de cada um. Por isso, hoje, nessa noite, vocês dois estão realizando um sonho que muitos que estão aqui presentes gostariam de realizar. Estarão realizando. Estarão realizando. Para consolar, abraçar, porque amar, porque te amou e escolheu viver com você para o resto da vida, não é? Vocês dois são assim, não são? Pois são as diferenças que atraem. Eu acredito que o amor estará sempre presente na vida de vocês dois. E todos saberão que entre vocês dois existe o verdadeiro amor, Cuidado e orgulho de estar do lado e ao lado de quem você ama e te ama também, não é? O provérbio diz assim, ó. O solitário busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. E aí, porém, daquele que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. E se dormirem juntos, eles se esquentarão, aquecerão. Mas um só como se aquecerá? É isso. Nós vamos estar recebendo as alianças. Vocês farão os votos. Selarão essa noite formando uma nova família. Aquele beijo tradicional, não é isso? E todos vamos aplaudir. E vocês serão felizes para sempre. Até que a morte se separe, não. Pois quem se ama verdadeiramente, nem a morte consegue se separar. E vocês dois estarão casados para sempre. Meus parabéns. Parabéns a você, noivinha. Você, noivinha. Deus abençoe vocês. Um abraço e boa sorte. 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 Amém. Amém.